Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser uma aula sem frisador, baseada no frisador da piadinha, certo? Então, o arranjo é esse aí que eu vou colocar, tá vendo aí? Essa vai ser a nossa aula, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, o amarelo e o verde. Você pode usar a cor que você preferir, pode usar o vermelho, que agora já está na época do Natal. Todo mundo prefere arranjo vermelho, né? Eu acredito. Então, vamos usar aqui também com a ajuda de uma bucha para a gente bolear. Um boleador assim, ó, certo? Você pode fazer o seu com papel alumínio. Nós vamos utilizar tesoura, um pincel, uma bucha também. O arame eu estou usando o 18, você vai precisar de dois para colocar na folha. Pelo menos eu vou usar o arame na minha folha, porque o meu EVA é muito mole, tá? Então, não vai ficar legal se eu não colocar o arame, tá? Um talito para nós marcar. Eu vou usar a tinta laranja PVA e vou usar o verde musco, tá? A cola instantânea pode ser, a cola instantânea pode ser da marca que você quiser, tá bom? Ó, a gente vai utilizar também a fita crepe, tá? E aqui está os nossos moldes, tá? Ó, o molde da flor, o molde da sépala e o molde da folha, certo? Aqui tem uma tira de EVA, ó, que ele tem quatro de largura, tá? Quatro centímetros e aqui tem trinta de comprimento, tá bom? Para a gente fazer o nosso pistilho, tá? Então, pessoal, aqui, ó, pessoal, essa parte é fácil, né? Eu já marquei aqui uma quantidade. Você coloca o molde, ó, e aí você marca ao redor do molde certinho, ó, certo? Ó, a folha e a sépala você vai fazer esse mesmo processo aqui, ó, só que vai ser no verde, tá bom? Ó, pessoal, se você estiver vendo algum barulho ali, é a chuva, tá? Aqui está chovendo muito, está chovendo forte mesmo. Ó, fez a flor, chega no meio da pétala aqui, ó, você faz uma tira aqui, ó, uma nervura bem funda, tá? Em todas as pétalas, ó, pode vir até o meio, não tem problema, ó, encontrar uma na outra aqui, ó. Não tem problema, tá? Ó, desse jeito, ó, tá vendo? Então, todas você vai fazer a mesma coisa. A sépala também, certo? Já marquei aqui todas, tá vendo, ó? Vamos para a sépala e a folha, tá? Para a sépala, você vai fazer aí uma sépala para cada flor, certo? A flor você pode usar quatro flor daquela, tá bom? Ou pode usar também cinco, depende da quantidade que você quer, do tamanho da sua flor. Ó, já marquei a sépala aqui, vou marcar também a folha, tá? A folha, você não precisa usar também esse modelo, se você tiver outro modelo aí, você pode usar também, tá? Então, se você estiver gostando aí, já deixa o like, tá? Compartilha, que não é inscrito, se inscreve, tá? Ó, você vai fazer a mesma coisa que você fez lá na flor, tá? Uma marcação aqui no meio, ó, desse jeito, tá vendo? Ó, aqui agora a gente vai fazer a nervura da folha, também pode marcar bem marcado, e aí você vem fazendo a nervura aqui da lateral, ó, sempre vindo tortinho, terminando aqui na ponta, tá vendo? Ó, aqui, não coloca a linha tudo numa direção só, vai sempre descendo um abaixo da outra, ó, dessas nervuras, ó, tá vendo? Aqui agora, vamos pintar, tá bom? Se você tiver um pincelzinho menor, melhor ainda. E aí você pinta aqui, ó, no meio, tá? E aí você vai puxando para a lateral, para ela ficar tipo arranhadinha, tá? Ó, vai ficar com esse efeito assim, ó, tá vendo? Ó, arranhadinha e as pontas claras, tá vendo? Bem clarinha. A outra você faz a mesma coisa, ó, vai fazendo isso, ó. Se você quiser pintar toda também, você pode, tá? Mas eu gosto desses efeitos assim, ó, para ficar meio arranhadinho, tá vendo, ó? Não sei se dá para vocês verem no vídeo, tá? Já a sépala, eu pinto o meio e pinto deixando a pontinha também um pouco clara, né? Para não ficar toda escura. Ó. Ó, pintei. Vou tirar aqui esse excesso de EVA, tá? Ó. Aqui agora nós vamos recortar, tá? Atrás da sépala, eu vou pintar só a pontinha da sépala, tá? No caso, só essa pontinha aqui, atrás. No lado de dentro da folha, no caso, né? Onde vai ficar colado na flor. Aí você corta aqui, ó, na marca certinha, que não tem erro, tá certo? Cortei a sépala, certo? Aqui você vai vir, ó, com o pincel sujo ainda um pouco, ó. Só pinta mesmo a pontinha, que é o que vai ficar aparecendo. O resto vai ficar tudo coladinho, não vai dar para ver não, tá? Ó, pintei atrás só a pontinha, tá vendo? Agora vamos cortar aqui a folha, tá? Ó. A folha, eu primeiro colo o arame atrás, para depois eu pintar, tá bom? Só que o arame que você vai colar aqui, você vai ter que enrolar uma camada de fita crepe, certo? Que é para poder ela colar direitinho na folha e não ficar soltando depois com o tempo, tá? Ó, pessoal. O nosso arame é bem pequeno, tá? Dependendo aí do tamanho da flor. Se você for usar esse molde aqui, ó, você vai usar um pouquinho maior do que a folha, tá? Ele mede 15 centímetros, tá? O arame para a folha. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar ele aqui, ó. Se você tiver um arame mais fino, melhor ainda, tá? Que meu arame é grosso, mas eu fui obrigada a colocar. Eu não gosto de colocar arame nas minhas folhas, não. Certo? Porque eu acho que fica um trabalho muito grosseiro. Eu boto o arame nas folhas assim, quando é folhagem, né? Porque você não tem opção de fazer uma folhagem sem colocar arame, tá? Aqui eu pego aqui, ó, e faço isso, ó. O cabinho eu vou deixar curto mesmo, porque eu quero ele bem cheinho, não as folhas desafastadas uma da outra. Ó, certo? Feito isso, você vai pegar o seu pincel, ó, com tinta, ó, e vai pintar o arame no meio, ó. Pintou aqui na lateral, ó. Pintou aqui dentro. O pincel é melhor do que a bucha, porque você pinta bem na lateral de baixo do arame, tá vendo? Não fica mostrando nada, ó. A seda do pincel entra aqui dentro. E aqui agora você puxa na lateral assim, ó. Fazendo aquele mesmo efeito que vai ficar arranhadinho, ó. Tá vendo? Aqui agora você vem, ó, e pinta o arame, tá? Mas faz esse acabamento aqui antes, ó. Rasga aí um pedacinho da fita, tá? Rasgou aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora aqui você vem e pinta. Pintei, ó, ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Bem riscadinho, ó. Certo? Pronto. Agora aqui pra pintar, ó. Pra frisar. Eu não precisei frisar minha, tá? Só fiz isso aqui, ó. Ó. Enverguei na posição que eu quero, tá? Ó. Ela vai ficar abertinha. Mas se caso você quiser frisar, você vai juntar elas aqui, ó. Ao contrário, tá vendo o arame aqui? Você vai fazer isso. E aqui você vai, ó. Você vai pegar aqui, ó. Vai juntar as folhas e vai fazer isso, ó. Tá? Pronto. Aqui agora você vai lá e modelo do jeito que você quer. Ou essas abas pra cima, que eu acho melhor. Ou deixar como ela mesmo vai encolher toda pra baixo. E aí você vem aqui, ó. E enverga seu arame. Tá? Ó. Ó. Tá vendo? Eu prefiro ela sem frisar, tá? Então aqui está nossas folhas. Fiz duas. Está pronta. Tá? Vou aproveitar logo e vou frisar também a nossa cépala. Certo? Pra gente fazer nossa flor. Com a ajuda dessa parte daqui, ó. Tá vendo? Você vai esquentar aí sua cépala. Ó. Esse riscado pra cima, tá? Colocou. E, ó. Fez isso. Tá vendo? A mesma modelagem da cépala vai ser da flor também. Tá? A mesma coisa, ó. Você vai vir aqui agora e vai fazer isso, ó. Tá? Ó. De novo, ó. Só que na hora de colar, você vai colar o contrário. Ó. Tá vendo? Se você quiser fazer um botão fechadinho, você pode usar a cépala ou a flor fazer esse processo também. E depois ir colando aqui, ó. Colando desse jeito aqui, ó. Fechando ela, ó. Como ela vai ficar se você fechar, ó. Tá vendo? Você vai fechando ela e você vai fazer o botão. Só que... E aí você bota a cépala, tá? Bota uma cépala intercalando aqui, ó. Que vai ficar perfeito, tá? Da cor amarela e a cépala verde. Tá? Ó. Aqui a gente vai pintar a nossa... A nossa flor, tá? Eu vou utilizar o laranja. Aí com a bucha. Ó, pessoal. A gente vai utilizar também um pouco de areia, tá? Ó. Eu vou usar areia preta, mas você pode usar aí o que você tiver pra poder fazer o nosso pestilho, tá? Ó. Vou mostrar aqui a vocês como eu pinto, ó. Você tira o excesso bastante, tá? Pra não ficar muito forte. Pinta no centro e depois você vai puxando pra fora, tá? De dentro pra fora, ó. Deixando as pontinhas da pétala amarela. Como a gente pinta o girassol, tá? Ó. Não pinta ele todo, tá? Desse jeito aqui, ó. Certo? Olha. Tá vendo? Eu marco tudo, pinto e depois eu recorto, certo? Então, se você também acha mais fácil assim, você também pode fazer a mesma coisa. Aí você vai separando aqui, ó. Certinho, tá? Ó. E aí você vai recortando na marca certa, tá? Ó. O outro lado eu não vou pintar. Vou deixar amarelo mesmo, tá? Porque as pontinhas delas são amarelas. Então, acho que não tem por que pintar atrás, né? Ó. Tá vendo? Atrás eu não vou pintar, tá? Então, eu vou cortar tudo aqui e volto. Então, pessoal. Pra adiantar, eu já frisei aqui, ó. Então, agora eu vou mostrar aqui a vocês como eu faço, ó. Esquento o meio, tá? Ó. Esquento. Aí eu coloco aqui, boto a mão aqui e coloco o palito no meio e encaixo na bucha, tá? Ó. Encaixa mesmo pra ficar fundo, ó. Tá vendo? Eu boto a mão aqui, ó. Que é pra ela não ficar tudo embolada, tudo junta, tá? Ó como ela vai ficar abertinha, ó. Certo? Aí, feito isso, ó. Ó. Tá vendo? Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vai bolear as pétalas. Ó como eu vou fazer. Você esquenta. Aí, vem com a bolinha, ó. Dá uma deslizada assim, ó. E para aqui, ó. Aqui você afunda, ó. Como vai ficar. Tá vendo? Ó. A outra mesma coisa. Todas as pétalas você vai fazer isso, ó. Vai vir aqui embaixo, vai dar uma deslizada, vai chegar aqui, ó. Separa. Ó. Tá vendo? Principalmente pro botão. Pro botão você pode encaixar bastante pra ela ficar bem embolcada, tá? Então, faça aí na sua, tá? Nas suas pétalas todas, você faz esse processo aqui, ó. Dá uma deslizada. E aqui você para. Certo? Fiz isso. Certo? Se você quiser deixar desse jeito, você deixa. Mas a minha, eu tô botando as pontinhas tudo pra trás. Então, eu vou esquentar aqui, ó. A pontinha. E vou vir aqui de leve com o dedo e vou fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Como ela vai ficar, tá vendo? Tudo pra fora. Você vai colocar as pontinhas pra fora, ó. Certo? Ó. Ó como vai ficar. Vai ficar desse jeito. Ó as pontinhas, tá vendo? Então, se você gostou das pontinhas, assim você faz. Se você não gostou, você deixa retinha mesmo. Ó. Vou fazer de cinco, tá? Vamos fazer o nosso pestilho, ó. Tá? Trinta de comprimento e quatro de largura, tá? Se você quiser mais, você corta mais. Eu vou cortar desse jeito aqui, ó. Bem fininho, tá? Ó. O mais fino que você conseguir, você vai cortar. Eu vou cortar o meu aqui e volto, certo? Cortei todinho, tá vendo? Eu não vou pintar, tá? Porque já tem o fundo laranja. Eu vou deixar ele assim. E em cima vai vir a areinha preta, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar meu arame aqui, ó. Com a ponta dobrada. Você tem que dobrar a ponta. Porque quando você enrolar o seu pestilho, você pode botar um pouquinho de força pra encaixar as flores uma na outra, tá? Ó, eu coloco cola também aqui em cima, ó. Onde eu termino o corte, tá? Porque eu vou vir cortando, tirando esse acabamento, essa pontinha aqui pra poder fazer o encaixe da flor. Certo? Então, você pega aí, enrola bem apertadinho, ó. Certo? Pra ele ficar bem abertinho, tá? Ó como fica. Tá vendo? Ó. Aqui agora eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? Que eu falei pra vocês colocar a cola aqui em cima, onde vocês terminam o corte. Porque eu vou arredondar aqui, ó. Tá? Como se fosse uma ponta. Que é pra encaixar bem no fundo da flor, já que ela é fundinha, né? Ó. Desse jeito, tá vendo? Agora aqui eu vou arredondar também, pra poder ficar estilo uma bolinha, tá? Igual o miolo da margarida, tá? Começando aqui pelas beiradinhas assim, ó. Ó. Ó, pessoal. Ficou assim, tá? Feito isso, você vai vir aqui agora com a prancha quente e vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vai aquecer ele todo, tá? Ó. Aqueceu. Aí você pega e vai fazer isso aqui de leve, ó. Vai abrir, tá? Ó. Vai abrindo de leve. Não pega de vez, porque ele tá mole. Ele vai ficar amassado se você pegar de vez. Ó como ficou. Tá vendo? Ó. Aí se você for fazer muito, você pega um pedacinho de alguma coisa de bebear ou uma tampinha. Coloca um pouquinho, ó, da cola. Tá? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Se você quiser muito, você suja bem de cola, tá? E depois corre na areia. E pode fazer duas vezes que ele vai ficar bem pretinho. Aí você pega a sua areia, ó. E corre aqui, ó. Ó. Nas laterais. Também. Ó. Aonde pegou mais cola, tá vendo? Ficou mais cheinho de areia, tá vendo? Assim. Se você quiser menos, ou usar outra cor também de areia, eu acho ele bem pouquinho assim, eu acho melhor, tá? Porque vai dar pra ver que é preto e amarelo, que fica muito bonito. Ó. Certo? Ficando assim. Tá? Agora, vamos armar nossa flor. Ó. Vamos pegar aqui, ó. A mais que tiver mais fundinha, mais apertadinha, é a que a gente vai colocar em cima, tá? Então, antes de você colocar o seu pestilho, você vai colar sua flor antes, certo? Por quê? Ó. Porque você tem que achar o lado certo de intercalar, tá? Ó. Não coloca cola antes de você achar o ângulo certo de intercalar sua flor. Ó. O ângulo da minha eu já achei aqui, ó. Tá vendo, ó. A ponta tem que ficar no meio certinho aqui, ó. Se você colocar de qualquer jeito, vai ficar feio, porque vai ficar uma pétala montada em cima da outra, ó. Ó. Aí, feito isso, eu pego o quê? Coloco minha mão aqui dentro. Ó. Coloco aqui, ó. Minha mão aqui dentro. Puxo ela pra baixo. E aqui eu coloco a minha cola, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Já tá colado aqui, não tem como sair do ângulo, tá vendo? Porque já colei, tá intercalado, certo? Ó. Então, pronto. É isso, tá vendo? Então, você vai colocar todas cinco desse jeito. Tanto faz se você quiser colocar por dentro ou colocar por fora, tanto faz, tá? Só que começando por fora, fica mais fácil pra você colocar cola e pra você ver o ângulo também, ó. Porque tem que vir aqui, ó. Ó. Veja se é aqui que tá intercalando, ó. Não é. Tá vendo? Vai ficar montada uma em cima da outra. Então, eu tenho que procurar aqui o ângulo, ó. Ó. Aqui, ó. O ângulo dessa é aqui. Tá vendo? Ó. Essa ficou montada, ainda não é. Não pode ficar montada a pétala uma em cima da outra, ó. Tá vendo? Então, você procura direito que você vai encontrar o ângulo certo. Tá? Ó, pessoal. Já coloquei quatro. Tá vendo, ó. Ó. Quatro. Agora, eu vou colocar a última com o mesmo processo. Procurando aqui o ângulo certo, ó. Essa daqui eu achei logo de primeira, tá vendo? Aí, eu vou colocar a cola só no centrozinho aqui, ó. As duas últimas, você coloca a cola só no centro, tá? Ó. Vou mostrar a vocês por quê. Num centro só. Depois dela pronta, você pode fazer isso aqui, ó. Virar, tá? Ao contrário, ó. Duas. Duas flor, você vai virar ao contrário, certo? Ó. As duas últimas, tá? Ó. Olha como ela vai ficar, tá vendo? Se você não quiser assim, também, você pode deixar ela do jeito que tava. Aqui, agora, eu coloco cola aqui, ó. No fundo. Certo? E coloco aqui nessa beirada, ó. Ó. Coloco aqui, ó. E aí, eu encaixo bem no meio aqui. Ó. E aí, eu encaixo bem lá no fundo, ó. Certo? Ó. Por isso que é bom ter a dobra de arame, tá? Essa dobra é bom pra isso, ó. Pra você encaixar bastante o fundo da sua flor no miolo. Olha que linda. Tá vendo? Ó. Então, o próximo passo agora, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar nossa cépala. Ó. Eu falei a vocês o quê? Bolear com o riscado pra dentro. Mas, na hora de colar, a gente vai colar ao contrário, ó. Tá vendo? Com a boquinha pra baixo. Aí, você vem aqui, ó. Encaixa. Coloca a cola no fundo dela. E lembra de intercalar também, tá? Você tem que intercalar ela, viu? Gente, aqui tá trovejando muito. E chovendo muito também. Ó. Tá vendo? Fica desse jeito, ó. Pronto. Nossa flor já tá pronta. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a fita crepe. Ó. Nós vamos enrolar aqui, ó. Se você quiser colocar mangueirinha, você coloca, tá? Se você não tiver, você quiser mais grosso, ou você engrossa com a fita crepe, ou você enrola uma tirinha de EVA, ou então usa fio de antena, se você tiver aí, tá? A gente dá um jeito na hora. Como eu acho ela não tão grande pra usar mangueira, se eu usasse uma mangueira aqui, ia ficar muito esquisito, né? A flor pequena e o caule grossão. Ó. Enrolei aqui, ó. Três camadas. Já ficou na grossura ideal, tá vendo? Aqui agora eu venho com a folha, tá? Ó. Coloco aqui, ó. Ó. Vou colocar uma folha aqui. Aí você vem com a fita crepe, insola aqui, ó. E depois pinta, pronto. Tá? Ó. Enrolou aqui, ó. Ó. Vem com a tinta aqui, pinta também o caule todo, ó. Não tem problema que se pegar na sépula, né? Que o fundinho dela é verde. Também não tem problema, ó. Pronto, gente. Ó. Nossa folha, nossa flor está pronta, tá? Eu poderia colocar outra folha aqui também, ia ficar perfeito, ó. Só que o caule dessa é muito pequenininho, tá? Então eu vou deixar pra colocar na arte maior. Ó, pessoal, aqui. Aqui foi a que a gente fez agora. Certo? Olha. Ficou um pouquinho parecido com o girassol, não ficou, gente? Eu amei, ó. Ficou bem bonito, ó. Certo? Aqui foi o galho que eu já tinha preparado. Ó. O botão eu não fiz, mas não tem erro, então vou explicar pra vocês. Tá vendo? Eu fiz como se fosse fazer um botão só. Tá vendo? Fechei e coloquei duas, tá vendo? Duas flor. Ao contrário, igual como a gente fez aqui na flor. Só que com três, tá vendo? O miolinho, tá? Então não tem segredo, né, gente? A montagem é a mesma coisa, só que essa daqui você vai fazer como se fosse um botão. Deixa na abertura aqui, ou então encaixa também o botão logo e fecha. Tá? Então, eu vou pegar essa arte maior. Eu vou colocar aqui atrás, ó. Pra ela não ficar vazio. Aqui atrás, ó. Acho que eu vou colocar ela aqui assim, ó. Tá? Tem que ver um lugar ideal pra você colocar ela, pra ela não ficar amassando as pétalas, as folhas. Também, ó. Dá pra fazer um arranjo de mesa perfeito. Tá? Então eu vou isolar logo aqui, ó. Porque eu vou deixar ela aqui mesmo. Tá? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Insolo. Ó. Coloquei, insolei ela aqui, ó. Aqui é a folha dela. Eu vou baixar mais um pouco. Vou entortar ela um pouquinho pra frente. E aí eu vou colocando num ângulo que eu quero, tá? Não dá pra mostrar porque ficou um arranjo bem grande. Tá? Então essa folha eu botei atrás pra não ficar só folha, tá? Já esse aqui foi a aula que eu fiz, né? Que eu mostrei agora pra vocês. Tem um botãozinho aqui, tem ela aqui. Eu vou colocar, vou encaixar ela aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Ó. Vou envergar um pouquinho aqui, ó. Do meu arame. Que é pra encaixar legal. Ó. E vou colocar aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Mas ela vai ficar aqui, ó. Certo? Vou botar um pouquinho pra cá pra folha não ficar na mesma direção, ó. E aqui eu entorto ela um pouquinho. E ela vai, não vai ficar, tipo, empurrando essa folha aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Ó. Vou apertar bem aqui. E vou isolar direitinho aqui pra não ficar soltando, né? Ó, pessoal. Ficando desse jeito. Tá vendo, ó. Ó. A frente é aqui, tá? Onde tem essa flor embaixo. Que vai ficar na boca do vaso. Eu amei. Ficou muito lindo. Eu vou colocar no vaso aqui e trago pra vocês verem, tá bom? Então, pessoal. Olha a nossa flor como ficou. Certo? Eu amei. Ficou muito lindo, certo? Ficou grande também. Ficou perfeito. Perfeito, tá? Ó. Lembrando que eu fiz ele baseado na... No molde da flor piadinha, tá? Só não fiz aqueles detalhes de dentro que tem no frisador. Certo? Mas, ó. Eu gostei do resultado. Ficou um arranjo muito bonito. Se fosse no vermelho, ia ficar mais lindo ainda. Certo? Agora mesmo no Natal aí, ó. Fica perfeito, tá? Então, se você gostou, deixa seu like. Deixa lá no comentário o que você achou. Se você gostou ou não, tá? E essa foi nossa aula. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.